Oi, gente! E aí? Hoje eu trouxe pra vocês uma hidratação caseira! Meu Deus do céu, eu quase não trago esse tipo de vídeo pra vocês, mas vocês pedem muito! E eu sempre falo que eu não trago tanta receitinha caseira porque eu realmente não tenho o costume de fazer. Eu prefiro pegar a máscara de tratamento pronta, já picar no cabelo e foi, sabe? Eu não tenho muito esse costume, mas ultimamente eu confesso que tá me dando uma curiosidade de testar algumas coisas. Eu fiz uma de mel, né, um tempo atrás e compartilhei aqui com vocês. E aí, dessa vez, eu testei leite de coco e cacau, que, gente, ficou quase uma hidratação prestígio! Porque, nossa, gente, sério, enquanto eu fui fazendo, vocês vão ver durante o vídeo, dá vontade de comer, de tanto que o cheiro tava bom. Mas, Ana, leite de coco, cacau, qual o sentido de passar isso no cabelo? Então, gente, deixa eu explicar então pra vocês antes do vídeo começar, né, da hidratação começar, porque senão não vai fazer sentido nenhum. O cacau, ele possui propriedades antioxidantes, então, sabe quando seu cabelo tá seco, sem vida, frágil, fraco, assim, sabe? O cacau, ele ajuda a regenerar o fio, a deixar ele mais como se fosse um fio novo mesmo, deixa o fio mais brilhoso, mais forte. Ele também possui proteção UV natural, lógico que não é igual um protetor mesmo, né, mas ajuda também um pouco. E ele também é muito rico em vitamina A e ajuda muito no couro cabeludo. Vem várias matérias falando que ajuda na saúde do couro cabeludo e tal, que evita caspa, coisas assim, ajudando o crescimento também. Enfim, o cacau, ele é bom pra saúde geral, assim, do cabelo, então eu gostei muito de incluir ele na receitinha. E o leite de coco, gente, o leite de coco, ele é super nutritivo pro cabelo, porque ele tem muito óleo, muita gordura, né, vocês sabem que eu amo óleo de coco. Então, o leite de coco também super ajuda a hidratar, né, e também nutrir o cabelo por causa dos óleos. Então, ele realmente é muito bom, tanto que já tem várias máscaras que tem coco, que tem leite de coco, então eu realmente queria muito testar usar ele no cabelo. Então, sem muito enrola e vamos lá pra receitinha. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu adicionei aí no meu potinho foi o leite de coco. Gente, eu não fiz medida, eu não medi nada, então eu fui colocando tudo assim, de acordo com o que eu achava que ia dar o tanto certo pro meu cabelo. Então, primeiro eu fui colocando o leite de coco, depois eu vim com o cacau, eu coloquei aí umas colheres, nem sei quanto foi, eu falei, ah, isso aí acho que tá bom. Aí, depois eu fui adicionar na máscara, vocês podem ver que eu fiz em muita quantidade, porque eu tenho muito cabelo. Mas se você não tiver tanto cabelo assim, você faz, né, bem menos, claro, você faz a quantidade que você acha que vai ser bom pra você. E depois é só misturar tudo, mistura bem, ele vai ficar numa consistência meio mole. E aí, gente, eis que chega a hora de aplicar. Sobre essa consistência, falei, né, que ela fica meio mole e tal. Então, na hora de aplicar, gente, faz uma baguncinha assim, porque vocês podem ver que ele fica com uma textura meio molenga. E o cacau, gente, suja, né, não é igual uma máscara branquinha que você limpa, ele faz e já saiu. O cacau, ele é um pouco mais assim, né, ele impregna um pouco mais. Então, eu fiz, né, sujei meu banheiro, fiz bagunça lá, ficou tudo sujo de cacau, mas depois eu fui limpando. Então, é só você aplicar com calma também, vai com paciência, cuidado pra não sujar, tudo bonitinho. E eu fui aplicando mecha por mecha normalmente, como se eu estivesse aplicando qualquer máscara de tratamento. E é só isso. Gente, sério, dava uma vontade de comer esse negócio, porque tava com um cheiro muito bom, sabe? Tava realmente com cheiro de prestígio, de chocolate, de coca, aí dava uma vontade de comer, gente, sério. Se a receitinha não tivesse a máscara de tratamento, eu juro que eu tinha comido. Era só adicionar um chilitão ali e tava pronto, uma receitinha fit. Ah, e aí eu apliquei, né, em todo o meu cabelo, depois eu prendi, coloquei a touquinha e deixei agir por um tempo. E depois eu enxaguei. Então, vamos lá pro que eu achei. Vocês vão ver imagens do meu cabelo e eu senti que ele ficou muito encorpado, sabe? Eu acho que realmente o cacau tem isso de revitalizar. Sobre o leite de coco, eu senti que fez efeito, mas não foi nada, assim, lógico, é porque o meu cabelo, ele precisa muito de nutrição. Então, qualquer óleo, qualquer coisa que tenha óleo, meu cabelo suga muito fácil. Então, como eu sempre tenho o costume de usar óleos nas minhas máscaras, eu não vi tanta diferença nisso. Mas é porque eu já tinha realmente o costume de usar muito óleo. É mais sobre o cacau, eu realmente senti esse negócio diferente, sabe? Porque o meu cabelo, ele ficou mais... ele deu mais uma firmeza, parece que ele realmente ficou mais forte. Então, eu quero usar o cacau mais vezes, quero fazer outras misturinhas. Se vocês tiverem dicas e sugestões de receitinhas pra eu testar, pra eu trazer aqui pro canal, ou até mesmo pra eu, né, experimentar, ver o que eu acho e depois fazer o vídeo aqui pra vocês, me contem aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do gostei e também de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada por tudo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho